Raiva é bom ou ruim para a defesa pessoal? Salam, caveira, tudo bem? Wesley Gimenez. Um tema que muito me perguntam é Raiva atrapalha ou ajuda na hora da defesa pessoal, na hora de um combate real? Essa pergunta eu recebo muito lá no meu Instagram Kramacaveira__mestrewese E eu quero compartilhar com vocês aqui a minha opinião E espero que seja útil para você Precisamos entender algumas coisas antes de decidir Antes de eu te explicar se raiva é realmente útil ou não para a defesa pessoal Antes, antes de você ouvir a minha opinião, a minha explicação Eu quero que você vá lá nos comentários e coloque Raiva é bom ou ruim? Eu quero saber a sua opinião antes de ouvir a minha Vamos ver se estamos alinhados aí nesse pensamento Vamos entender primeiro o que acontece quando estamos com raiva Quando ficamos nervosos, quando ficamos irados Precisamos entender que o nosso corpo nesse momento Ele é inundado por uma série de hormônios como Adrenalina, noradrenalina, cortisol Hormônios literalmente da guerra ou da fuga Para você fugir de uma ameaça ou para você combater uma ameaça É onde aflora em você o homem primitivo Você vai se tornar literalmente bruto com esses hormônios Entendendo isso, você precisa entender os benefícios e os malefícios Que toda essa mudança hormonal temporária vai causar nas suas habilidades de combate Vamos lá, vamos começar pelos malefícios Entenda que quem não está acostumado, não sabe controlar a raiva Quando for inundado por esses hormônios do estresse, da guerra, da fuga A primeira coisa que você vai perder é o movimento fino Vai diminuir muito a sua capacidade de fazer movimentos finos E o que seria movimentos finos? Você pode estar perguntando em casa É a capacidade de fazer movimentos que são extremamente precisos Vou te dar um exemplo Tem um pontinho na parede, eu vou pôr o meu dedo naquele ponto Eu fiz um movimento fino, um movimento preciso Você está com uma arma de fogo, você vai disparar no alvo longe Num pequeno espaço É um movimento preciso É um movimento fino Requer uma coordenação motora muito fina Então, esqueça que você vai conseguir fazer golpes mirabolantes Vai acertar o olho do cara em movimento com um golpe Esqueça isso Tudo vai colaborar ao contrário Você vai perder movimento fino Em contrapartida, vai potencializar demais os movimentos brutos Então, esse é o primeiro Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar Que nós temos vários cursos à distância do Cramar Caveira Então, você que quer aprender o nosso método caveira Tem a chance agora de treinar aí na sua casa Clique no link lá na descrição desse vídeo Ou no primeiro comentário Bora continuar esse vídeo O problema é a perca dos movimentos finos O segundo problema comum é a visão de túnel Você perde a capacidade da visualização do seu espaço Você começa a enxergar muito para frente A chamada visão de túnel Então, você perde a capacidade de ver outras ameaças se aproximando Isso é muito perigoso em uma situação real Porque quase sempre o agressor, o covarde, o valentão Tem um comparsa, tem um amigo e ele nunca está sozinho Então, é valiosíssimo você ter esse controle e esse escaneamento do ambiente Em último caso, de forma gravíssima, você pode ter uma hiperventilação Por causa da raiva, da adrenalina E por estar hiperventilando, você passa mal e não consegue fazer mais nada Eu conheço pessoas que paralisam Eu conheço pessoas que tomam atitudes que não deveriam tomar Pessoas que não sabem gerenciar a sua raiva Vamos falar agora das coisas boas que a raiva pode trazer para a defesa pessoal Entendendo toda essa mudança hormonal Entenda também que você vai ficar mais rápido Mais forte e mais tolerante à dor Significa que você vai bater com muito mais força Com muito mais velocidade E que você vai sentir menos impactos Vai se tornar um super homem? Não Mas será muito mais poderoso do que você é no seu dia a dia Muito mais poderoso para correr Às vezes você toma um corte, um tiro, uma facada Nem percebe Vai conseguir fugir ou vai conseguir continuar lutando Mas precisa saber canalizar isso a seu favor Lembra do que nós falamos sobre perder o movimento fino? Então é a hora de você colocar os movimentos simples, rápidos, objetivos a seu favor Soco reto no queixo, cruzado, gancho, cabeçada Coisas simples, não coisas mirabolantes Chutes com 8, 5, 10, 11 giros no ar Dedinho no olho em movimento Isso não vai funcionar em uma situação grave Falando em raiva, vamos pegar um exemplo dos quadrinhos O Hulk A raiva é bom ou ruim? Vamos usar o Hulk como exemplo O Hulk, o personagem do Hulk Ele no seu dia a dia normal era um cara fraco Fraco, sem expressão Mas quando ele ficava com raiva Ele perdia o controle e se tornava numa fera indomável Poderosíssima, porém pouco eficiente Porque não sabia dominar a sua raiva Com o passar do tempo Você que é fã dos quadrinhos que eu também sou Com o passar do tempo O Hulk foi aprendendo a administrar A raciocinar durante os seus episódios de raiva E aí ele juntou coisas poderosíssimas Consciência e poder E força bruta Aí o Hulk se tornou praticamente invencível Porque além de muito forte, muito poderoso Ele canalizava essa energia De forma correta Essa raiva de forma correta E conseguia pensar E fazer só o que ele queria Então é assim que nós temos que ser Como o Hulk No momento de estresse Deixa aflorar toda a sua raiva Seu estresse Deixa, sente, sente A adrenalina correndo nas suas veias Mas aprenda a administrar isso a seu favor Aprenda a não se encolher Aprenda a usar isso Para acabar com a ameaça O mais rápido e contundente possível Estou falando em legítima defesa, tá pessoal? Não em ser um encrenqueiro Então a raiva sim Ela te ajuda muito Na defesa pessoal Se você souber Como canalizar Se você souber Administrar Se você entender Tudo que vai acontecer no seu corpo É mais fácil Você gerenciar Essas emoções Então sim Raiva Ajuda Na defesa pessoal Se For bem Controlada E você aprender A como lidar Com essa situação E aí você gostou desse vídeo? Gostou desse formato de vídeo Onde eu tiro dúvidas Mais comuns Lá do nosso Instagram? Então não deixe de ir lá Visitar o nosso Instagram Cramacaveira Underline Mestre Weze Ou também Entrar no nosso grupo Do Telegram Onde eu posto vídeos Exclusivos Que eu não posto no canal Porque eu não posso São vídeos aí Que eu não posso Você já entendeu Eu não posso postar aqui no canal O link do Instagram O link do grupo do Telegram E dos nossos cursos online Cursos da distância Está lá no primeiro comentário Desse vídeo Fixado Primeiro comentário Fixado E aí Curta Compartilhe com seus amigos E vencer Caveira E aí E aí E aí E aí E aí